A Casa de Apoio à Criança com Câncer, Durval Paiva, completa esse mês 23 anos com muitas histórias para contar. E Igor Davele tem uma boa história de superação. Com 27 anos, ele trabalha com eletrotécnica, é casado e quer ter filhos. Mas aos 14 anos, ele viu sua vida mudar. Após o diagnóstico de um câncer, ele passou por grandes desafios. E com o apoio da Durval Paiva, conseguiu superar a doença e hoje está curado. Fiz um ano de tratamento para sinusite e finalizando esse tempo de tratamento, eu comecei a ter hemorragias que duravam 2, 3, até 5 minutos pelo nariz. Não pingava, jorrava sangue. Daí tivemos que vir para Natal, sou do interior, de galinhas. E da noite para o dia eu amanheci com tumores enormes que taparam minhas vias nasais. E aí começou um sofrimento enorme, porque não descobriu qual era o câncer. Ia para um médico e falava que não podia tratar, ia para outro e falava que não ia tratar. Nós passamos por vários médicos, tive que fazer mais de 3 biópsias para poder descobrir qual era o tipo de câncer. Eu tive paradas respiratórias, eu não dormia assim bem, por causa do... Eu não tinha espaço para respiração. Fiz uma traqueostomia por não ter mais espaço para passar nem o ar. Então, passei 3 meses sem me alimentar de nada. O alimento era soro e o que poderia ser intravenal. Não aceitei que colocassem sonda. Eu era jovem, não queria que fizessem isso. Acreditava muito que eu ia ficar bom. Isso aí foi uma das coisas que me ajudou bastante. E depois de encontrar com a médica, a doutora Luciana, que acreditou no tratamento. E graças a Deus, começou o tratamento. Eu passei 8 meses fazendo quimioterapia. E durante esses 8 meses, nós fomos apresentar da casa do Valpaiva, que me deu um apoio enorme. Não é só Igor que tem gratidão pelo apoio que recebeu da casa. A dona de casa, Iris Félix, viveu por muito tempo no local, acompanhando o tratamento do câncer do filho, Eric Gabriel, que hoje está com 10 anos. E para ela, passar pela do Valpaiva ajudou não apenas a enfrentar a doença e apoiar o filho, mas também a aprender o ofício. E hoje, ela pode ter o seu próprio sustento. Eu já ganho minha própria renda das coisas que eu aprendi na casa do Val. A casa do Val mudou a minha vida por completo. Então, hoje a casa está fazendo 23 anos de aniversário. Mas a casa do Val presenteia a gente, mães, famílias dos pacientes da casa, porque eu consegui fazer vários cursos aqui na casa do Val. Eu tive reforma de casa, eu tive vários tipos de coisas que podem beneficiar a minha vida. E continuo beneficiando, porque hoje eu vendo meus bolos, tenho encomenda de bolos de salgado, coisas que eu pretendia um dia chegar a fazer tudo isso e não tinha condição. Em mais de duas décadas, 1.401 crianças já passaram pela instituição. Hoje, 525 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos realizam tratamento aqui na casa do Valpaiva. E por isso, a expectativa de futuro é que esse número possa ser cada vez mais ampliado. A casa oferece hospedagem, traslado para consultas e exames, refeições, cestas básicas, medicamentos e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Além disso, a do Valpaiva desenvolve projetos para resgate da cidadania da criança e do seu acompanhante. E todo esse trabalho deixa o presidente da casa, Hilder Campos, com um imenso sentimento de gratidão. Na hora que você vê que uma ação dessa, um projeto desse, ele consegue vingar, ele consegue atender tanta gente, ele consegue alcançar o objetivo dele, que é de dar uma qualidade de vida, um resgate da cidadania para essas pessoas que vêm fazer o tratamento, que buscam aqui a cura e ele consegue ser reconhecido, é um momento de muita alegria, de muita gratidão. A gente entender que está valendo a pena. E isso tem um lado bom e tem o outro lado, não vou dizer que seja um lado ruim, mas é o lado que aumenta o compromisso. Porque na hora que a gente vê que nós conseguimos chegar a tantos, tem outro tanto maior que esse, que ainda não conseguiu, que ainda não chegou. Então aumenta a responsabilidade, a gente entende que aí precisa fazer mais e que o que foi feito ainda é pouco. E com um trabalho tão sólido, o desejo é de ampliar e atender o maior número de pacientes, para que eles possam ter o mesmo sentimento de Igor e de Dona Iris, de muita gratidão. Todos os dias eu agradeço a Deus, primeiramente, e a Iris que fazem essa casa chegar onde ela chegou. Quando eu cheguei nessa casa, o apoio das pessoas que passaram pelo que eu passei, falaram para mim como passaram, foi muito importante. Então, para mim também, eu acho que é importante para essas pessoas ter uma mesma reciprocidade. Eu vim aqui falar o que eu passei, mostrar, dizer, não foi fácil, mas você vai conseguir. Eu fui desenganado pelos médicos e hoje estou aqui, 27 anos, sou casado, pretendo ter filho, não tenho medo de ter um filho porque eu tive câncer. E muita gente pergunta isso, mas não, não tenho medo de ter filho porque eu tive câncer. Pelo contrário, quero ter mais de um. E aí